Nessa aula eu vou falar do tripé terapêutico. Eu acho engraçado, porque eu comecei a ver um monte de professor de hipnose ensinando sobre o tripé terapêutico. E na verdade, quem inventou esse negócio fui eu. Eu estava querendo sistematizar as técnicas de terapia de uma forma que ficasse mais fácil para os meus alunos entenderem. Aí comecei a chamar de tripé terapêutico. Tem aluno falando que é tripé delísula de terapia, mas enfim. Se você já ouviu falar de tripé terapêutico para terapia, fica sabendo que quem teve a ideia de fazer essa classificação fui eu. E eu criei essa classificação porque frequentemente eu ouvi a seguinte reclamação dos alunos. Alberto, eu sei um monte de técnicas, mas não sei qual técnica que eu tenho que usar. E a pessoa saber usar um monte de técnicas e não saber o contexto de usar mostra que essa pessoa não entendeu o princípio por trás de cada técnica. E se a gente divide aí no tripé terapêutico, que vai ter dessensibilização, reframing e psicoeducação, vai ficar muito mais fácil você classificar a técnica e entender melhor o contexto em que ela vai ser utilizada. Vamos lá. Primeiro, técnicas de dessensibilização. Técnicas de dessensibilização vão fazer referência às chamadas técnicas expositivas. O que é uma técnica expositiva? A técnica expositiva requer duas coisas distintas. Primeiro, a exposição do cliente ao estímulo que a incomoda. Então o cliente vai ser exposto à barata, à altura, a uma discussão difícil que ele não quer fazer. Enfim, vamos colocar o cliente numa situação problema. E essa situação problema em geral vai disparar um estado problema, geralmente uma reação de luta e fuga. Então, a primeira coisa que existe na terapia expositiva é a exposição ao estímulo aversivo. E o segundo elemento que a gente vai ter em qualquer terapia expositiva, que vão ser essas terapias de exposição, de dessensibilização, é o fenômeno da habituação. A pessoa, pela exposição, tem que se habituar ao estímulo aversivo. Então toda técnica que envolve pensar no problema e sentir o estado do problema, é uma técnica expositiva. Por exemplo, switch da PNL, é uma técnica expositiva. Regressão, regressão também é uma técnica expositiva. A pessoa se imagina num evento traumático, num problema. Dessensibilização sistemática lá do behaviorismo, também uma técnica expositiva. A pessoa vai se expor ao estímulo aversivo para se acostumar. E, em geral, vai ser também exposta ao chamado estado de recurso, que vai ser algum estado melhor para a pessoa poder se habituar. Geralmente vai envolver uma respiração mais lenta e outros exercícios que podem favorecer a chamada habituação. Bom, mas nem toda técnica é expositiva. Eu tenho, por exemplo, metáforas. Metáforas não vão expor a pessoa ao problema. Eu tenho perguntas poderosas, tem várias técnicas que envolvem perguntas poderosas, como o próprio metamodelo da PNL. Essas outras técnicas que não envolvem especificamente colocar o cliente diante do problema vão ser consideradas técnicas de reframing ou de reenquadramento, de ressignificação. Reframe é olhar para o evento numa nova perspectiva, com um olhar diferente. Eu dou uma olhada no evento, peraí, caiu a ficha aqui. Sabe essa ideia de cair a ficha? Pois é, cair a ficha é reframing. Já ouviu aquela história do copo que tá pela metade? Ah, ele tá meio vazio, peraí, ele tá meio cheio. O reframing não altera os fatos, altera a visão do fato. Em geral, técnicas de reframing são aquelas que vão fazer a ficha cair. Ou seja, a pessoa não vai necessariamente ser resposta ao problema. Quando a gente pensa em atendimento online, frequentemente a gente vai falar de técnicas de reframing. Dá pra usar, sim, algumas técnicas expositivas, mas em geral falamos de técnicas de reframing. Bom, mas além do reframing, tem um terceiro tipo de técnica, que é a psicoeducação, ampliação de repertório. É a pessoa aprender novos comportamentos que ela precisa saber fazer. Por exemplo, a pessoa tem uma queixa de crises de ansiedade. E você ensina pra ela que fazer uma pequena caminhada pode ajudar e muito no controle da ansiedade. Observe aqui, saber que caminhada ajuda a ansiedade não é uma exposição. Saber que caminhada ajuda a controlar a ansiedade também não é reframing. É simplesmente saber um comportamento que a pessoa conscientemente pode fazer de forma simples e que pode ajudar no processo terapêutico. Na análise do comportamento, no behaviorismo, vamos falar de ampliação de repertório. A pessoa, às vezes, não sabe como se portar, como se comportar. E a psicoeducação vai resolver esse problema. Então agora, antes de usar a técnica, pense. Eu tô precisando que a pessoa dessensibilize algo? Pra falar de técnica expositiva, geralmente a gente tá falando de uma reação fisiológica que requer que a pessoa se acostume. Então, por exemplo, técnicas que envolvem fobias. Geralmente são técnicas expositivas. Porque a pessoa tem que se acostumar com a barata. E ela vai disparar a reação de luta e fuga. E essa reação de luta e fuga vai ter que ser dessensibilizada. Por isso que a gente fala que é uma técnica expositiva. Temos também o reframe. Toda vez que a pessoa precisa que a ficha caia, a técnica vai ser de reframe. E finalmente, tem as técnicas de psicoeducação. Agora tem um detalhe interessante. Que das três, em geral, a sensação de cura vai vindo o reframe. Muitas vezes você pode fazer a dessensibilização e a ficha simplesmente não cair. A pessoa não se sentir realmente livre da fobia. Muitas vezes a pessoa toma um remédio pra controlar a ansiedade. O remédio controla a fisiologia, melhora a fisiologia, mas não provoca reframe. A ideia de melhora, de cura, que a pessoa pode ter, que é subjetiva, é sempre subjetiva, vai vir do reframe. No entanto, algumas questões, se não forem dessensibilizadas, o reframe não consegue vir sozinho. Se a pessoa tem uma fobia muito complicada de cachorro, por exemplo, por mais que a metáfora possa ser totalmente transformadora, se não tiver nenhuma ferramenta de dessensibilização, alguma técnica expositiva, ela não vai conseguir se livrar do problema. E é por isso que é tão importante você entender o tripé terapêutico. Aí você pode ter técnicas de dessensibilização, que são as técnicas expositivas, técnicas de reframe, ou reenquadramento, ressignificação, e finalmente, técnicas de psicoeducação. E você já teve alguma dúvida sobre qual técnica terapêutica escolher? Esse vídeo merece um like, hein? Deixe o like, tem sugestão, tem alguma dúvida? Deixe nos comentários. E até a próxima.